Fala aí galera, beleza? Agora vou estar ensinando pra vocês como se tirar o fundo verde de vídeos de vídeos e botar o fundo que você quiser. É muito fácil, você vai vir aqui no vídeo, clica com o botão esquerdo, aperta o botão direito, vem em efeitos mídia e aqui já vai abrir já o chroma key. Se não acontecer isso, vai aparecer uma tabela mostrando todos os negócios do Sony Vegas. Então, você vai procurar um lá que se chama assim, Vegas Chroma Key. Você vai botar aqui o fundo que tá, o vídeo, vai ficar preto assim, por causa que vai ficar mostrando os detalhes e etc. Aqui o fundo, vou botar da cor que tá aqui, ó, bem verde mesmo. Aqui eu recomendo vocês deixarem 400, 450, 400 por aí, 463 tá bom também. Botar aqui em 500. Você vai vir aqui nessa opção e vai ver se vai ficar bom os detalhes. Aí, no caso, como eu não vou precisar, eu vou tirar essa opção e fechar. Aí depois é só eu pegar a imagem que eu quero e colocar embaixo. E vou aqui agora, abrir ela com a imagem. Como você vai ver aqui, o bonequinho lá dançando, vai ficar aqui o bonequinho dançando. Numa na imagem que você quiser. Então galera, foi muito simples, inscreva-se no canal e deixa aquele like.